Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de treinamento personalizado e musculação. Nesse vídeo, então, eu vou propor a vocês um modelo de SST. Bom, o SST é um treino que não é muito volumoso. O próprio Pratic2Or fala que o treino dura em torno de 20, 25 minutos, máximo 30. Isso considerando o aquecimento e o desaquecimento da sessão de treino. Ainda a proposta é que esse método seja executado por praticantes com nível avançado e treinamento. Não necessariamente atletas, porque nós temos hoje pessoas que praticam musculação já há 10, 15 anos, 20 anos e são considerados avançados. Portanto, não é um método para iniciantes, mas nós temos hoje, como falei, indivíduos que já possuem bastante experiência com exercício físico. Ainda a atenção, como nós já falamos nos vídeos anteriores, a consciência da execução dos exercícios. O que eu sugiro a vocês, tanto na prescrição, quem é profissional de educação física, quanto na execução do método, é o seguinte. Todo exercício tem que ser eficiente, confortável e seguro. Não confundam confortável com cômodo. Então, o exercício tem que ter uma eficiência, uma segurança e um conforto para aquele que está fazendo. Nada pode ser maior do que a segurança mecânica do movimento. Isso é muito importante. Lembre-se, carga é relativa. Então, olha só. Eu separei aqui a musculatura do peito. Você pode executar um aquecimento, que pode ser um aquecimento cardiorrespiratório com intensidade baixa ou moderada. Um aquecimento articular em alguns exercícios específicos, já de forma a preparar a musculatura. Inclusive, como aqui no exemplo vai ser o supino reto com barra, pode ser o próprio supino, já o aquecimento. Se você tiver um professor junto com você, você pode fazer um aquecimento já um pouquinho, com uma intensidade mais moderada. Mas fica a critério da prescrição do professor. Então, vamos pegar, de fato, as variáveis. Tempo sob tensão, série intensa, 6 a 10 repetições. Fechou a série intensa, reduz 20% do peso, tira 20% de um lado, 20% do outro. Aqui eu escolhi 20, tá, pessoal? Mas lembrem-se que pode ser de 20 a 30. Não tem problema, 25, 30%, escolhi 20. 4 repetições, esperando que essas repetições sejam até a falha, com foco na excêntrica. Então, ele vai descer a barra bem devagar. 4, 5, 6 segundos até encostar próximo ao peito. Ele vai subir na velocidade normal, 1 a 2 segundos, e vai descer bem devagar. Reduz 20% de novo, então tira 20% ali, 20% aqui. Agora o foco é concêntrica. Agora ele vai subir devagarinho, vai demorar 4, 5, 6 segundos para subir e descer de 1 a 2 segundos. Tira mais 20% de peso, pega a barra do supino e deixa ela em ponto isométrico, até o cotovelo atingir 90 graus, o braço e o antebraço 90 graus. Vai ficar aproximadamente em torno de 4 a 5 dedos de uma mão, da distância do peito até a barra. Ele vai ficar em isometria naquele ponto, aproximadamente essa distância. Terminou a variável tempo sob tensão, vamos para um outro exercício. Eu escolhi aqui o pack deck, ou fly, voador, tanto faz o nome do exercício. Mais uma vez, em torno de 6 a 10 repetições. Agora aqui a gente vai trabalhar a segunda variável, variável de peso. Então vamos supor, eu estou executando aqui o pack deck com, sei lá, 100 kg na máquina. Eu vou fazer uma série de 6 a 10, vou descansar 10 segundos, esperando que essa série seja até a falha, e eu vou dando descanso de 10 segundos até conseguir uma repetição com esse peso de 100 kg. Então vou lá, fiz 10 repetições com 100 kg, descansei 10 segundos, consegui fazer 6, descanso 10 segundos, consegui fazer 5, descanso 10 segundos, consegui fazer 3, descanso 10 segundos. Já entenderam a ideia, né? Até eu conseguir fazer uma. Consegui fazer uma, tiro 20% e faço o mesmo procedimento. Então se eu estava com 100 kg, vou fazer com 80 kg agora. Tiro 20 kg, 20%. E faz a mesma coisa até conseguir uma repetição. Fechou então uma repetição, você reduz em torno de 20%. Vamos tirar 20% de 80 kg, vai dar em torno de 55 kg. Vai dar um pouquinho mais de 20, não tem problema. Então coloca lá 55 kg e faz o mesmo procedimento até uma repetição. Fechou, essa é a variável peso, a segunda variável do SST. Percebam que você está sempre trabalhando com a possibilidade do músculo sob tensão. Agora então vamos para a variável, que é o intervalo entre as séries. Eu escolhi aqui o exercício de crossover inclinado, mais um exercício na máquina. Executa ali, próximo às 10 repetições e aí aqui sim, já próximo à falha de fato. Fiz 10 repetições, não consegui fazer 11. Descansa 45 segundos, faz até a falha com o mesmo peso, não mexe no peso. Descansa 30 segundos, vai de novo até a falha. Descansa 15, vai até a falha. Descansa 5 segundos e faz até a falha. E espera-se que essa série aqui você consiga fazer no máximo duas repetições. Que fique próximo exatamente a uma repetição. Lembre-se, se você chegou até aqui e conseguiu fazer 4, 5 repetições, você começou com a intensidade muito baixa. Se você chegou nessa série aqui e já fez uma somente, você começou muito forte aqui em cima. É interessante que quando você vai fazer a série depois de 5 segundos de intervalo, essa série seja próxima a uma repetição. Depois você descansa 15 segundos, faz até a falha, com o mesmo peso, 30 segundos até a falha, 45 segundos e até a falha encerrou. Essa é a variável intervalo. Com o mesmo peso você vai executar esse procedimento. Lembrando que quando você descansar 45 segundos e executar a sua série até a falha, esteja próximo a 50% das repetições que você fez no início. Então se você fez 10, 11 aqui, vai terminar com mais ou menos 5 e 6. Bom, o Patrick Ward diz o seguinte, a primeira variável, que é a variável tempo sobre tensão, dura em torno de 75 segundos, de 1 minuto a 1 minuto e meio, por aí. A segunda variável, que é a variável de peso, em torno de 2 a 3 minutos. E a terceira variável, que é esta aqui, intervalo, de 4 a 5, 3 a 5 minutos. Uma batida de cada variável dura em torno de 7 a 8 minutos. Você pode então fazer mais duas séries, só que daí você inverte. Eu fiz o crossover aqui no modelo de intervalo, ele pode ser feito no outro modelo e depois no outro modelo. Então você consegue um treino aí de 25 a 30 minutos, modificando os exercícios nas variáveis diferentes do método SCST. Você pode também mudar os exercícios. A prescrição, ela é passível da criatividade, da coerência ética e profissional do profissional de educação física. Mas eu só mostrei um modelinho aqui para vocês verem como é que de fato funciona. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.